Mais de 50 milhões de brasileiros vivem em áreas próximas ao litoral. E para preservar e divulgar essas zonas costeiras, o IBGE divulgou um atlas. A ideia é buscar também o uso racional da biodiversidade marinha. Mais de 50 milhões de pessoas moram próximas do litoral do país. O número representa 26,6% da população brasileira. Nos municípios da zona costeira, boa parte do mercado de trabalho depende do turismo, da produção de petróleo e gás natural e da pesca. No caso do comércio de peixes, crustáceos e moluscos, a balança comercial, que é a diferença entre a exportação e a importação, está negativa. Ainda de acordo com o IBGE, dos 463 municípios da zona costeira, 9,2% são usados para descansar no fim de semana e férias. A proporção é ainda maior em cidades como o Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Passa dos 30%. E a presença do homem na costa tem causado sérios impactos no meio ambiente marinho. No atlas, o Instituto recomenda que se defina melhor quais as áreas de importância biológica para a preservação. Para mais informações sobre o Atlas Geográfico das Zonas Costeiras e Oceânicas do Brasil, basta acessar a página do IBGE na internet.